Pessoal, o STF julgou a favor dos segurados e contrário ao INSS a questão da revisão para a vida toda que estava em julgamento há um tempão. Vamos entender o que é essa questão, o que vai mudar isso na sua vida se você é aposentado ou se você não é aposentado, o que vai mudar na sua vida. Essa notícia foi sugerida por Robocop Gay e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o STF julga hoje revisão da vida toda, mas na verdade já está o resultado. Isso aqui foi ontem, ele já negou o recurso do INSS e, portanto, decidiu favorável aos aposentados. Então, os aposentados vão ter essa vantagem de poder fazer a revisão para a vida toda da aposentadoria dele. Mas o que é isso? O que significa isso em última análise? Bom, antes de mais nada, isso significa um rombo de 46 bilhões de reais no INSS. É uma coisa que realmente vai causar um prejuízo para o INSS. Eu não sei se alguém ainda acredita, ainda acha que vai se aposentar pelo INSS. Eu não acredito que eu vá me aposentar pelo INSS. Então, já nem contribuo com esse troço mesmo, que isso é roubada. A coisa mais absurda do mundo, esse tipo de previdência igual tem aqui no Brasil. Se fosse igual a do Chile, poxa, perfeito. A do Chile é excelente. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil eles querem essa ilusão de que, não, que você vai se aposentar bem, não sei o que lá e coisa e tal. E acaba tendo uma máquina de privilégios, com gente se aposentando aos 40 anos, com gente contribuindo quase nada e se aposentando. Enfim, é muito deficitária a previdência brasileira. E colocaram mais um rombo. E detalhe, esse rombo aqui não é para quem ganha pouco, não. Só se aproveita da revisão para a vida toda o pessoal que ganha bem e mais. Ganhava bem antes de 1994. Porque o que quer dizer essa história aqui? Você sabe que aqui no Brasil já houve várias reformas na previdência ao longo dos anos. Em uma dessas reformas, depois do plano real, quando o dinheiro brasileiro se estabilizou em 1994, teve uma reforma em 1998, justamente para equilibrar a questão da previdência. Foi a primeira grande reforma da previdência depois do plano real. E naquela época foi determinado o seguinte, que o valor da sua aposentadoria ia ser a média dos seus salários ao longo da sua vida profissional desde 1994 para frente. Então, na verdade, é dos últimos 15 anos da sua vida profissional, mas desde 1994 para frente. A proposta na época era justamente tirar aqueles anos de inflação maluca. Por quê? Porque era uma loucura calcular qualquer coisa. Você não sabia o valor do dinheiro, o valor subia, descia. Era uma loucura completa, não tinha como calcular direito. Então, dava margem a pessoas recebendo muito pouco e outras recebendo demais. Então, eles decidiram que isso, 94 seria o limite, só faz a conta com o real. Antes do real, esquece. É como se você não tivesse feito nada. E lembra, a aposentadoria, você já calcula a média dos seus salários nos últimos 15 anos do seu trabalho. Então, o que acontece nesse caso? Quem se aposentou entre 1994 e 15 anos depois de 1994, que dá 2010 mais ou menos, Se você tinha um salário mais alto antes de 1994, vamos supor, você trabalhava, você tinha um salário altíssimo, mas foi demitido em 94 e ficou um tempo desempregado e coisa e tal. Aí, quando calculou a média dos últimos 15 anos, como parou em 94, você ficou prejudicado. Porque os seus maiores salários estavam lá para trás. Mas repara, como é que isso aí só faz diferença para a gente que ganhava muito e que ganhava muito antes de 94 e que se aposentou até, na verdade, 2009, que seria o limite aí. Quem se aposentou depois disso, os últimos 15 anos já dá no período do plano real, não vai fazer diferença na conta de qualquer forma. E aí, a grande questão é essa. Esse pessoal vai poder pedir essa revisão da aposentadoria pela vida toda e daí vai passar a receber mais, eventualmente, se a conta der maior, e, além disso, vai receber os atrasados. Então, é um bocado de dinheiro que o governo vai ter que pagar. Isso já era uma demanda de muita gente há algum tempo. E vamos ver como é que isso vai acontecer e o quanto vai dar de prejuízo a esse tipo de coisa. Como é do governo mesmo, eu não fico triste com isso. Aliás, vai ser mais um abacaxi para o próximo presidente descascar. E, enfim, vamos ver como é que vai seguir isso daí. Mas essa é a questão. A coisa toda é um rombo de 49 bilhões de dólares que vai sair aí da Previdência e vai tornar a Previdência mais deficitária ainda a partir daqui. E, bom, lógico, se você é aposentado, se você se aposentou nesse período que pode pedir essa revisão, se você ganhava bem antes de 1994, você pode pedir essa revisão. Procura um advogado, procura essa revisão e você vai se dar bem. Os advogados estão todos comemorando. Vai ter uma enxurrada de ações na justiça por conta disso. Então está todo mundo comemorando isso daí no direito. E se você não é aposentado nessa situação ou foi aposentado, mas ganhava pouco antes de 1994, então não vai fazer diferença para a sua média. Lembra, você tem que ganhar antes de 1994 mais do que você ganhou nos anos seguintes. Se você ganha a mesma coisa antes de 1994 que você ganhou nos anos seguintes, isso não vai fazer diferença para você. Ou ao contrário, vai ser até prejudicial porque vão ser maior número de anos dividindo os salários mais baixos. Então não ajuda. Só se você realmente ganhava mais antes de 1994 que vai ser útil. Mas ainda assim vai ser um prejuízo significativo no final das contas. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí. Mais um pepino para o pessoal descascar, mais inflação para a gente mais adiante. Se você não tem nada a ver com isso, não é nem aposentado, nem paga INSS, pode ficar tranquilo. O Lula vai imprimir dinheiro, vai pagar isso daí e você vai pagar isso como inflação no final das contas. Mais um fator aí de inflação para a gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.